Olá, meus amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto, é um prazer hoje estar aqui recebendo a visita do doutor Gabriel Geller. Ele aceitou o nosso convite para nós conversarmos aqui sobre economia, ele que é doutor em finanças, né? E é advogado também, é santarena, embora seja filho de uma pessoa que não nasceu em Santarém, que é o doutor Rodolfo Geller, né? E que houve prazer, inclusive, de muito tempo conviver com o seu pai, ligação de imprensa com a atividade dele, não só de advocacia, mas como também de OAB, etc. E hoje é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar, doutor Gabriel, fazendo... Estamos iniciando um ano novo, né? Um ano novo, está aí todo mundo, esperança, sempre assim, um ano novo, novas esperanças, expectativas. E Santarém é uma cidade muito bem localizada geograficamente, é estratégica, é uma cidade estratégica, que é um núcleo que recebe aí toda essa cidade vizinha em termos de abastecimento e tal. O que nós vamos começar falando é sobre esse diagnóstico da nossa economia, como é que o senhor analisa Santarém hoje, economicamente? Santarém é uma cidade numa região rica, com potencial enorme, porém é uma cidade pobre, de população pobre. E não digo isso com base em achismo, em pensamentos. Os números sobre a nossa cidade mostram isso. E os números não mentem. Não. Às vezes podem ser torturados, para dizer a verdade, mas não é nosso caso aqui. Historicamente, a economia local viveu de grandes ciclos, teve drogas do sertão, juta, cacau, madeira, ouro, borracha, que deixaram algum legado, alguma coisa, mas em geral restou para nós um cenário de pobreza. Santarém, apesar de ser a terceira maior população do estado, perdendo para Belém e Ananindeua, é apenas a quinta arrecadação e o sétimo PIB. PIB é uma medida da produção total da economia de cada município, de cada país, de cada região. Nós somos o sétimo PIB estadual. Mas o número mais assustador é que quando nós observamos o PIB per capita, o PIB por pessoa, que é uma medida ainda que imperfeita da riqueza média das pessoas, nós somos apenas o trigésimo terceiro lugar no estado do Pará. O nosso PIB per capita é menos da metade da média do Brasil. Por isso que digo que nós somos uma região que a população vive na pobreza. Média per capita é o que? Explique aí. É a renda? O PIB per capita é a produção econômica toda, a riqueza toda, de um determinado período, vamos dizer, de um ano, no município, dividido pelo número de pessoas desse município. E aqui em Santarém ele é 45% da média nacional. E para tirar a média individual, chega a quanto? Justamente, a média individual de Santarém é 45% da média individual do Brasil. E nós estamos em terceiro... 13 mil reais ano, segundo o indicador do IBGE, contra 28 no Brasil. E no estado do Pará estamos em trigésimo terceiro lugar nesse indicador. Dá para o senhor pontuar nesse diagnóstico que, por exemplo, setores que poderiam estar muito melhor? Antes de falar disso, eu quero completar esse dado da pobreza com um outro indicador muito assustador. Cadastros únicos para a Bolsa Família em Santarém são 60 mil, dos quais 50 mil com renda menor que meio salário mínimo por pessoa. Ou seja, se a gente pegar essas 50 mil e identificar que sejam quatro pessoas por família, nós estamos falando de 200 mil pessoas vivendo na pobreza. Que coincide com um indicador recente do TCM, que diz que 66%, dois terços da população de Santarém vive na pobreza. Então, das 300 mil pessoas, nós temos 200 mil vivendo em condições de pobreza. Aí, eu pedi para falar disso antes, para fazer o gancho com a sua pergunta. Como é que a gente sai disso, olhando para os setores da economia de Santarém? Não existe solução mágica, mas é importante começar pelo raciocínio de que o estereótipo de desenvolvimento da Amazônia, dos municípios da Amazônia, como um santuário intocado, não cabe. Essas pessoas, a maior parte delas não se identifica com um grupo indígena ou quilombóloga. São santarenos, são brasileiros que querem uma vida digna, que querem, por que não, uma TV de tela plana, que querem, por que não, um ar-condicionado, que querem, por que não, o acesso a um smartphone, que querem saúde, educação, segurança. E isso não vem do Estado por si só. É preciso gerar atividade econômica que permita o emprego, a renda e que permita o acesso a todos esses bens e serviços. E outro erro que se incorre muito no debate do desenvolvimento econômico da nossa cidade é que ele pode acontecer com base num único setor. Vamos tomar, por exemplo, o setor do turismo. O setor do turismo é a vocação natural do Santarém. E dizer isso é um clichê. E como a gente falava aqui, todo clichê existe porque tem um fundo de verdade. É verdade, é a nossa vocação primeira, natural, está tudo aí. Pelas belezas que temos, a localização. Está tudo instalado para nós, nos foi dado por Deus, pela natureza. Aí está. E a gente precisa, de maneira responsável e adequada, transformar isso em riqueza para a população. É aí que entra aquela frase de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável no tripé social, econômico e ambiental. Mas não pode ser nem só ambiental, nem só social e nem só econômico. A gente tem esquecido um pouco o econômico. Sem o econômico, o ambiental não acontece. Mas a exploração ambiental acontece quando não há desenvolvimento econômico. E voltando à história do turismo, então tá, vamos apostar no turismo. Claro, a primeira coisa que a gente tem que apostar é que tem que fazer o dever de casa no turismo. Temos feito pouco, podemos fazer mais. Mas se nós olharmos uma cidade, nem uma cidade do porte de Santarém vive só de turismo. Vamos pegar a Foz do Iguaçu, uma das cidades que mais recebe turistas no país. Tem lá as cataratas do Iguaçu, fantástico. Sabe quanto que o turismo responde diretamente pelo PIB da cidade? 15%. Então, há uma complementariedade com outros setores. Vamos pegar lá Florianópolis, uma outra cidade com uma população um pouco maior que a nossa, uma realidade diferente, mas que é muito turística. Com todos aqueles turistas que vão para lá, isso responde diretamente também por aproximadamente 15% do PIB daquela cidade. Que é completado por administração pública, porque é uma capital, mas também por uma forte indústria de inovação tecnológica em que a cidade resolveu apostar há alguns anos. Então, Santarém tem que apostar no turismo? Evidentemente que sim. Perdemos um cavalo encilhado, que foi a questão do centro de convenções. Temos que batalhar para trazer, porque fomenta o turismo de negócios, o turismo de eventos. Nós temos atividade o ano inteiro, não apenas os festivais, grandes festivais culturais, ou grandes festas como o Carnaval, o Ano Novo. Fomentar atividades no ano todo. Mas, para além disso, nós temos que olhar para a indústria, que responde hoje por 11% do PIB Santarém, viabilizar a questão do centro industrial, que continua em dificuldade com a ação da área, travado. O agronegócio é muito preconceito com relação a esse segmento, eu acredito que de maneira equivocada. Ninguém quer a Amazônia derrubada para se transformar em campo, mas Santarém pode quintuplicar a sua produção de grãos sem derrubar uma árvore. Precisa ser feito de maneira correta, de maneira responsável, mas gera muita riqueza, emprego, renda. Hoje o agro, o setor agropecuário como um todo, responde por 15% do nosso PIB, quase isso, um pouco menos. Só grãos chegam a próximo de 10%. E a gente pode crescer muito nesse setor. No caso da pecuária, como é que é o... A pecuária tem evoluído do ponto de vista da tecnologia aplicada, da produtividade, da qualidade dos rebanhos, mas nós ainda estamos aquém no quesito produtividade. Há muita criação ainda no modelo antigo, inclusive usando vasa e terra firme, vasa e terra firme. Há muito pouco semiconfinamento, confinamento, melhoria genética, mas tudo isso já começou a ser introduzido, começou a ser trabalhado. Não é o meu segmento especificamente, o meu metia, mas eu acompanho através do sindicato, do CIRSAN, das pessoas que interagimos por lá. Então a gente também tem muito a avançar na pecuária, com aplicação de tecnologia e com aumento de produtividade de rebanho e de qualidade de rebanho. Tá, doutor, agora, essas ferramentas, você já falou aí no caso do centro de convenções, que nós perdemos a oportunidade, porque eu não sei se eu estou errado, mas parece que aqui em Santarém, segmento, quando se fala em legalizar uma área de terra, que é uma burocracia, é uma demora, e eu acho que foi exatamente um desses o motivo para perdermos a implantação do nosso centro de convenções, que era para ser instalado juntamente quando foi instalado o de Marabá. Então, por causa disso tudo, nós perdemos naquele momento, mas estamos lutando para voltar. E além do centro, tem, por exemplo, já falou que está no industrial, mas, por exemplo, Santarém, você acha que ela não é também uma cidade que tem vocação portuária? Eu acho inegável que com esse acesso todo que a gente tem do ponto de vista logístico e acesso à água, que deva haver uma região para maior desenvolvimento portuário na nossa cidade, no nosso plano diretor, e que isso tenha que ser respeitado. E eu não estou falando especificamente do empreendimento A, B ou C. Estou falando que a gente precisa, dentro da nossa estratégia de desenvolvimento, contemplar a questão portuária também. A gente não pode abrir mão do potencial de riqueza desse tamanho. Quando eu falo que tem que ser multissetorial o nosso desenvolvimento, a gente tem que contemplar aí toda a cadeia do agronegócio e parte, isso envolve a questão portuária. Quando a gente fala de distrito industrial, a gente vai puxar também a questão portuária para escoamento de produção e vai puxar a questão da energia elétrica, que é um outro problema. Isso também é um gargalo. Agora a gente já foi feito a licitação para a segunda perna do linhão, que vai aumentar a capacidade de oferta de energia elétrica e a qualidade da energia elétrica aqui na cidade, mas isso ainda vai demorar de três a cinco anos. Se isso não acontecer e Santarém continuar a crescer, nós vamos voltar com o problema de racionamento. Se Santarém tivesse crescido esses últimos anos, que houve essa crise toda e não cresceu, talvez nós estivéssemos hoje com o problema de energia elétrica. Como é que nós vamos falar em trazer indústria para Santarém se a gente não resolve o problema da energia elétrica? Evidentemente que ele está sendo endereçado, a associação comercial tem trabalhado nisso, a prefeitura tem trabalhado nisso. Se a gente não resolver esse problema de infraestrutura básica de energia elétrica, não dá para falar de distrito industrial. Se a gente está falando de distrito industrial, a gente tem que pensar a questão portuária também. Se está falando de desenvolvimento de agronegócio, a gente tem que prestar atenção em questão portuária também. E também de tráfico de BR, não é? Aí a velha promessa, a velha história, que se arrasta ao longo dos anos. Acho que é 40 anos. Pelo menos 40 anos. O meu pai, que você mencionou no início, veio para cá e assistiu a expectativa dessa BR sair. E nós estamos aí empacados ainda em BR-163 e Transamazônica. E Santarém precisa, antes, a gente está falando muito de estratégia de desenvolvimento, de estratégia de desenvolvimento, precisa de um diálogo sério, aberto, na sociedade, de objetivos, sem bloqueios ideológicos, para definir sua vocação e seu modelo de desenvolvimento. A Coreia do Sul apostou no modelo de desenvolvimento e foi o primeiro país, talvez, a sair de uma situação de país subdesenvolvido para um país de primeiro mundo. E com os municípios funcionando da mesma maneira. Eu mencionava Florianópolis, que apostou lá atrás na inovação tecnológica. Então, a gente tem aqui turismo, a gente tem potencial para trabalhar a inovação tecnológica associada à biodiversidade, a Universidade Federal do Oeste do Pará está aí para isso. A gente tem o potencial do agro, a gente tem o potencial da indústria, do corredor logístico. E cada um desses setores e atividades tem espaço num modelo sustentável, num modelo em que a gente trabalhe, sim, a preocupação ambiental, sim, a preocupação social e também a preocupação econômica. Se não houver atividade econômica, se não houver vetores de crescimento econômico, o ambiental vai sofrer, o social vai sofrer. A invasão, a ocupação, a invasão que aconteceu há pouco tempo lá no Joá, próximo ao Joá, ao lado ali do loteamento que se desenvolve agora da Boliti, aquilo é reflexo de uma pressão, além de alguns que se aproveitam da situação, mas é reflexo de uma pressão de população pobre, sem acesso a diversos serviços básicos, e ao mesmo tempo da dificuldade de legalização que há nos empreendimentos organizados. Porque quando você não trabalha esses empreendimentos organizados, e ao mesmo tempo você tem uma população sem acesso decente a emprego, renda e serviços, você está convidando para esse tipo de situação. E aí você não tem o econômico, você não tem o social e o ambiental não sofreu. É verdade. Não houve um grande impacto, um grande sofrimento ambiental ali, e decorrente direta ou indiretamente da falta de opções econômicas para a população. A população quer emprego, a população quer renda, a população quer acesso a bens e serviços. O camarada não quer viver como se vivia há 600 anos. Gabriel, esse assunto aqui é bem delicado, que há várias maneiras de interpretar, de acordo com o seguimento da sociedade. Mas é aquela história, você está falando aí que o cidadão precisa de emprego, precisa de atividade para viver dignamente. Mas muitas vezes ocorre que, por exemplo, nessa questão de instalação dos grandes projetos em Santarém, eu vou citar, digamos, o portuário. Certo. Nós temos, além dele, outros, e que tem uma reação muito grande por parte daqueles que se diz que são defensores do meio ambiente, e que são as mesmas pessoas que reclamam que não tem emprego para a sociedade. Como é que fica esse conflito aí? Eu sei que precisa de emprego, eu sei que para gerar emprego eu preciso investir em projetos de infraestrutura e tal, e, ao mesmo tempo, eu sou contra a implantação. Como é que fica esse conflito aí? A minha percepção, e longe de mim querer ser o dono da verdade, várias visões e versões, é uma opinião, há muita utilização de massa de manobra nessas questões de manifestações contra empreendimentos. Não estou dizendo que a população não tenha a consciência e a liberdade para se manifestar, o que eu estou dizendo é que a informação muitas vezes é manipulada. E se você diz para mim, olha, vai chegar aqui na sua casa, perto da sua casa um empreendimento que vai acabar com isso aqui. Aí, eu sou contra, claro que eu não quero. É evidente que eu não quero algo lá na minha casa que vai acabar com a minha casa. Então, eu preciso entender como é que isso funciona. Qual é o benefício e qual é o peso que traz? Todo empreendimento vai trazer um peso ambiental. A existência humana tem um impacto ambiental. Se nós quisermos zerar o impacto de modificação no ambiente, nós vamos acabar com a espécie humana. É verdade. Agora, esse impacto de modificação no ambiente precisa ser prescindido dos devidos estudos, dos devidos relatórios, das análises adequadas. E aí, em se provando viável, ainda que com um determinado impacto controlado, porque o impacto vai haver. Você anda de carro, eu ando de carro, eu uso o telefone, o móvel, eu uso o ar-condicionado, eu respiro, eu como, eu produzo o lixo, eu estou impactando. Esse impacto todo é considerado aceitável. A grande questão é até onde é o impacto aceitável, em nome de qual benefício e benefício para quem. Mas aí a gente tem que aceitar a partir do momento em que o modelo foi discutido. Por isso que eu falo muito dessa estratégia. Qual é a estratégia do desenvolvimento de Santarinha? Porque se a nossa estratégia passa por portos, nós temos que ter um local para portos. Ou ela não passa por portos. Então, qual é, qualquer um que se dispõe a participar do debate, não pode esquecer que nós temos aproximadamente 150 mil pessoas em população de idade economicamente ativa e só 30 mil empregos formais, dados do CAGED. 20%. 150 mil? 150 mil idade de trabalho e 30 mil empregos formais, que nós temos 66% da população na pobreza. E essas pessoas não são, como eu disse, identificadas, a maior parte delas, com minoria A, B ou C. São cidadãos santarenos brasileiros. Qual é a alternativa para gerar riqueza e renda para essas pessoas? Quem entra no debate tem que trabalhar a resposta a esta pergunta. Ele pode dizer que a minha resposta é equivocada. De repente é. Só não posso dizer a tua resposta é equivocada, isso não pode, isso não é, aquilo não é. E não apresentar a solução. E não apresentar um caminho. Ou apresentar um caminho que evidentemente não é suficiente. Como quando se vem ao debate dizer que Santarém tem que se desenvolver só com base no turismo. É verdade que Santarém tem que se desenvolver com base no turismo. Não é verdade que Santarém tem que se desenvolver só com base no turismo. Porque não é suficiente. Por melhor que a gente faça, por mais que a gente aumente desses 3% para 10%, para 15%, por mais que isso indiretamente vai impactar em toda a sociedade, no comércio e serviços, etc. Ainda assim nós não vamos chegar onde nós precisamos. Nós precisamos combinar. Precisamos combinar. E de que forma nós vamos combinar? Aí está aberto o debate público. Não sou eu sozinho, eu não vou dizer. O prefeito sozinho não vai dizer. Mas a sociedade vai dizer. A sociedade só vai poder dizer com base em informações claras, objetivas, e não em preconceito ideológico com qualquer empreendimento privado que resolva investir em Santarém. Não quero porque não quero. Não quero porque se dá em algum empreendimento privado, o cidadão vai ganhar dinheiro. Agora veja só. Se eu começo ganhando 2 mil reais, você começa ganhando 2 mil reais. Ao cabo de dois anos eu juntei dinheiro. Você não juntou. Agora eu tenho dinheiro para investir. Você quer que eu invista com base em quê? Numa expectativa de retorno por esse recurso que eu juntei. Você optou por consumir. Eu optei por acumular um pouco mais com o intuito de investir. E aí eu resolvo investir e criar um empreendimento. Esse empreendimento está certo. Daqui a pouco você está me condenando. Porque eu estou rindo. Está ganhando para ganhar dinheiro. Agora, se eu tivesse quebrado, você também não ia lá sustentar as minhas despesas? Se não tiver alguém para empregar, não tem trabalhador para trabalhar. A Constituição Federal, inclusive, é clara em valorizar na ordem econômica tanto o valor do trabalho como o da livre iniciativa. O empreendedor e o empregado, lado a lado. E quem é o empresário? Que hoje também tem muito essa questão de que o empresário é um bicho de sete cabeças que quer explorar. O empresário é qualquer um que queira ser empresário. O empresário é qualquer um que decida, ao final do acúmulo de um determinado recurso, às vezes pequeno ainda, decida iniciar um negócio, um empreendimento. E o que é um negócio? É uma solução para uma demanda não atendida. Uma solução para um problema da sociedade. Se a sociedade não come pizza porque não tem pizzaria, eu abro uma pizzaria, eu estou resolvendo um problema para todo mundo. E nessa solução eu posso me dar bem, eu posso me dar mal. Agora, se eu me der bem, não é aceitável que você aponte o dedo na minha cara dizendo que eu estou errado, que eu estou explorando. Está prestando um serviço. Está prestando um serviço. O meu serviço é bom e as pessoas acreditam nele. E vem. E assim como daqui a pouco, se ele não for bom, as pessoas não acreditam mais. E aí eu... Esse é um modelo de economia de mercado, um modelo em que eu acredito, um modelo em que muita gente não acredita, mas é um modelo que gerou maior prosperidade para maior número de pessoas na história da humanidade. Aí você vai dizer, tem que ser os problemas. Claro que tem seus problemas. Nós acabamos de falar aqui da gritante pobreza da nossa cidade. Claro que tem. Claro que tem. É desigualdade o que por si só não é um problema. Mas não é desigualdade, o problema é a miséria. Porque a desigualdade sempre vai existir na medida em que minhas características são diferentes das suas, em que o meu esforço é diferente do seu. Se o seu esforço for maior que o meu, seu talento, maior que a minha, sua sorte, maior que a minha, você vai estar na situação mais avançada. O que não pode acontecer é eu ficar na miséria. Nós deixarmos nossos irmãos, é até um compromisso cristão, nós deixarmos nossos irmãos na miséria. Isso não pode acontecer. Então a miséria é o problema, a desigualdade, muito menos. Bem, e para fechar aqui, a gente não pode deixar de falar que o ano de 2018 é um ano eleitoral. E muito se fala, muitas vezes, de que a nossa representação política, tanto a nível municipal, estadual e federal, ela não corresponde, não tem correspondido aos anseios da sociedade. E esse ano é um ano de eleição, geral, presidente da república, senadores, governador de estado, deputados federais, estaduais. E eu diria, assim, de um modo muito simples e objetivo, de que a classe política está desacreditada. Está no nível em que o povo não acredita mais em muitos escândalos. Como cidadão aí, como é que o senhor espera que se comporte o eleitor, né, em relação às eleições deste ano? O eleitor está um pouco cansado de apanhar. Você vê aí escândalos e escândalos de corrupção, e há duas formas de ver isso. Uma é que a população é conivente com a corrupção, porque ela própria, quando tem oportunidade, é corrupta. A outra é de enxergar isso como a maior parte da população é honesta, acredita e acaba por ser ludibriada. Se o cenário for o primeiro cenário, nós estamos diante de um problema muito mais sério, porque não vai haver expectativa de renovação de classe política, e a nossa população toda precisa se refundar e se reinventar nos valores éticos e morados. Pois é, precisa também a população se reformular e temos de escolher, né? A escolha, aí é o segundo problema. Aí apresentam-se candidatos que vêm nomeados por partidos, a maior parte deles já com carreira política, e a população precisa escolher entre eles. Agora, um exercício básico para o cidadão é de conhecer um pouco melhor seus candidatos. A maior parte das pessoas votam e depois não lembram quem votou, não vê o histórico do candidato, acreditam em qualquer conversa. Quando alguém vai lhe vender um carro, um carro usado, você não acredita em tudo que ele fala. Você vai, olha o carro, você busca o perfil do cidadão, pergunta, aquele camarada é um camarada sério, ele vem me vender um carro, leva no mecânico para ver o carro, você faz toda uma averiguação, porque você vai comprar um carro e você não quer ser enganado. Você vai escolher o presidente da república, você vai escolher um senador, e você não tem o mesmo trabalho de pesquisar um pouco mais sobre o que pensa. Será que o que ele pensa é o que eu penso? Por exemplo, pelo que eu falei para você aqui, você vê que eu acredito na economia de mercado. Eu não posso votar num candidato que não acredite na economia de mercado. A pessoa que não acredita na economia de mercado vai votar neste candidato, e o direito dela é o caminho dela, não é o meu caminho. Então é uma pesquisa, será que esse cidadão pensa o que eu penso? Sobre desarmamento, sobre saúde, sobre educação, sobre desenvolvimento econômico, sobre áreas estatais, aí é outra discussão, privatiza ou não privatiza? Eu tenho que votar num cara que pensa como eu acredito. E depois que tenha um histórico, isso não garante que ele vai ser honesto, mas garante que eu não estou, por negligência, elegendo um que já tem um histórico muito comprometido. Vou votar num camarada que tem um histórico limpo e que pensa no que eu penso, da forma que eu penso. E vou apostar nele. Se perder, o outro ganha e a gente vê o que acontece. O que a gente não pode pecar é pela negligência. Não, nem fui conhecer. Eu acreditei na história que ele me contou, ele me pagou aqui um sabe lá o quê, ele conseguiu saber lá o quê. Por que, doutor, se eu interrompo rapidinho, aproveitado e disse que eu esqueço, é porque hoje também nós temos a questão do marqueteiro, que ele pega um produto ruim, coloca numa embalagem muito bonita e joga para o eleitor. Aí ele acaba sendo... É tipo a mercadoria no comércio, que o cara muitas vezes vai e ele compra gato por lebre. Então, no caso, eu, inclusive, é opinião particular minha, de que eu sou contra o uso do marqueteiro na campanha eleitoral. Eu não sou contra o uso do marqueteiro, mas eu acho que deve-se abrir cada vez mais espaços para colocar os candidatos numa situação real. Os debates, situações menos confortáveis para eles. Porque gravar um programa na TV, você transforma realmente até uma pessoa que não... Às vezes uma pessoa que não tem grande articulação para concatenar um bom discurso, na televisão parece um discurso maravilhoso. Não quer dizer que vai ser bom o maior administrativo. Eu estou vendo como se pode transformar o perfil do candidato num programa gravado de televisão ou num panfleto. Eu sou favorável a isso. Nessas situações mais reais, mais confrontando com o desconforto, às vezes, de uma entrevista com um entrevistador bem preparado, como é o seu caso, você coloca... O cidadão pode colocar numa situação de desconforto se ele não estiver preparado para te responder. É verdade. E aí você enxerga, esse candidato não consegue responder sobre isso. Ou você pressiona ele a responder sobre um tema polêmico que você quer saber e ele não responde. E ele foge. Bom, esse cara não diz o que pensa sobre isso. O outro disse, o que ele diz eu concordo, então eu vou para o lado dele. E você cria mais oportunidade de ver quem realmente são as pessoas. Eu tenho até uma brincadeira aqui, que alguns dizem, olha, eu queria que as eleições fossem que nem o Big Brother. Vou estar todo mundo lá com câmera 24 horas para a gente conhecer melhor quem é cada um. É verdade. Doutor Gabriel, foi muito bom conversar com o senhor. Espero que o senhor tenha um ano de 2018, feito de muita saúde, de prosperidade, muito trabalho, porque trabalho é importante, né? É indispensável na vida do cidadão. Eu sou militante do trabalho, meu amigo. Eu acho que quando as pessoas, as pessoas têm que buscar, é verdade, e também tem que ser, tem que aparecer as oportunidades. É de onde vem o fundamento básico da dignidade humana. e a partir daí, todo o resto melhora. Então, a gente precisa de alternativas para criar trabalho em Santarém, para as pessoas de Santarém. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na TV O Impacto, jornal O Impacto, e que o ano de 2018, o nosso cidadão que vai votar, vote confiante, mas escolhendo de maneira correta, pelo menos tentando acertar. Muito obrigado pela atenção de todos, e até a próxima. Muito obrigado.